Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto, todo, TV enrodo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubo, pus a cabeça a prêmio Ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo, pondo os finais na dor Com o Doril, a na dor, somos a luz do Senhor E pode crer, tamo construindo, suponho, não Creio medo, a mão em meio à escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio Pra onde dei, tamo Jesus, turma, fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante Do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy, conhece Marcos Nós, conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Se o mar, fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nos basta só Sonhar Seguir Era um cômodo, incômodo Sujo como um dragão de cômodo Úmido Eu, homem da casa Aos seis anos Mofo no canto Todo TV Engodo Pronto Pro lodo Tímido Boa Somos reis Mano Olhos são eletrodos Sério Topo Trombo Corvos Num cemitério De sonhos Graças a leis Planos Troco de jogo Vendo Roubo Pus a cabeça Prêmio Ingenuo Colei sorrisos E falei Vamos É um novo tempo Momento pro novo Ao sabor do vento Eu me movo Pelo solo Onde reinamos Fondo pondo os finais Na dor Com o Toril Anador Somos a luz do Senhor E pode crer Tomo Construindo Suponho não Creio medo A mão Em meio A escuridão Pronto Aceitamos Nosso sorriso Sereno Hoje É o veneno Pra quem trouxe Tanto ódio Pra onde Deitamos Jesus Turma Fim de onde Eu sou Às vezes Não tem Motivos Pra Seguir Então levante e anda Vai Levante e anda Vai Levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Vai Levante e anda Vai Levante e anda Vai Levante e anda Vai Levante e anda Irmão Você não percebeu Você não percebeu Que você é o único Representante do seu sonho Na face da terra Se isso não fizer você correr Chapa Eu não sei o que vai Eu sei Sei Cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana Ou nossa esperança Delírio é Equilíbrio Entre nosso martírio E nossa fé Foi foda Contar migalha Nos escombros Lona preta Esticadas Inchada no ombro E nada Vim Nada Enfim Recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume O pai some De costume No máximo é um sobrenome Sou terror Deus clone Esses boy conhece Marx Nós Conhece a fome Então Cerra os punhos Sorria E jamais volte Pra sua quebrada De mão e mente vazia Existe uma fim De onde eu sou As vezes não Não tem motivos Pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nos basta Só sonhar Seguir Era um cômodo Incômodo Sujo como um dragão de cômodo Úmido Eu, homem da casa Aos seis anos Mofo no canto Todo TV engordo Pronto pro lodo Tímido Boa Somos reis Mano Olha o som Eletrodo Sério Topo, trombo Corvos Num cemitério De sonhos Graças a leis Planos Troco de jogo Vendo roubos Pus a cabeça Prêmio Ingenuo Colei sorrisos E falei Vamos É um novo tempo Momento Pro novo Ao sabor do vento Eu me movo Pelo solo Onde reinamos Fondo pondo os finais Na dor Com o Doril Anador Somos a luz do Senhor E pode crer Tamo construindo Suponho não Creio medo A mão Em meio a escuridão Pronto aceitamos Nosso sorriso sereno Hoje é o veneno Pra quem trouxe Tanto ódio Pra onde dei Toma Jesus Toma Fim de onde eu sou As vezes não tem motivos Pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai E o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão Você não percebeu Que você é o único representante Do seu sonho Na face da terra Vem, levante e